Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gon' party like it's your birthday We gon' sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Hoje rapaziada, uma dica aí Vou tentar mostrar pra vocês como entrar facilmente aí um torneio Porque a galera tá sofrendo demais pra entrar aí nos torneios Tá muito concorrido E eu descobri aí uma forma de poder entrar mais rápido nos torneios Sem sofrer tanto Na verdade você sofre um pouquinho, mas você consegue entrar sim Então vamos ver aí quanto tempo demora pra poder entrar no primeiro torneio Vamos ver se a gente dá sorte também de pegar alguns torneios bacanas Então é isso aí rapaziada Dica aí, como entrar em torneio nessa época de crise, moleque Nessa época que tá muito concorrido Então vamos lá, bora aí Vamos ver se eu consigo entrar em um torneio agora Vamos lá Ó, já tem um ali de um dia Eu vou entrar qualquer um e depois a gente vê aí É só pra ver se eu encontro aqui mesmo A ideia é ficar clicando na lupa ali, ó Até achar um torneio que acabou de ser criado E aí você consegue entrar Isso aí que eu cliquei tava quase Mas tava cheio já na hora que eu cliquei Acho que demorei um pouquinho demais ali E já não tinha mais lugar Ó lá, você tem que ficar ligeiro, tem que clicar Algumas vezes eu clico mais de uma vez na lupa Pra poder dar uma mexida mesmo Ó, mais um aqui Vamos ver Uh, quase hein Vamos lá, vamos lá, vamos lá Mais um Ah, tava cheio já esse aqui Eu tô sempre clicando nos laranjas Então a gente tá em busca aí Dos torneios em laranja Que são os que acabaram de começar Ou acabaram de ser criados, né Então a gente busca esses torneios Vamos lá, vamos lá Vamos ver se a gente acha um aqui Vamos ver se vai ser rápido ou demorado Vamos lá Ó, aí quase Ó, você tem que clicar Achou um laranja Já clica em participar Já rapidinho Sem estresse Sem demora Você consegue entrar em um Vamos lá Vamos ver se a gente consegue entrar em um rápido aqui Vamos lá Clicando aqui Clica Porque você vê ali Que não tem um filtro Pra poder buscar só os que foram criados Naquele minuto Então tem que ser rápido Ó, entrei Entramos, rapaziada Um minuto e meio Pra entrar num torneio Vocês viram que funciona realmente Muito rápido Então Dica de entrar em torneio Em menos de dois minutos, rapaziada Entrei aí no clã No clã No torneio, seu noob No torneio Divisões Que é de Uberaba Brasil, rapaziada Entrei agora Ó lá Acabou de começar, rapaziada Já lotou 200 É um torneio de 200, cara Valendo aí 120 cartas, cara Sabe o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar e vou batalhar aqui, né Rapaziada Então Logo mais eu trago pra vocês aí Como eu fui nesse torneio De Uberaba O torneio Divisões de Uberaba É isso daí, rapaziada Vamos ver quem clicou aqui Foi o Divisão Zero O Mendes do Divisão Zero Vocês tão vendo aqui, ó Ah, provavelmente ele criou Pro clã Pro clã dele E aí depois ele acabou abrindo Pra mais uma rapaziada Ali, ó Então foi isso daí Que aconteceu É... Vamos ver que lugar que eu tô aqui, ó Eu tô aqui, ó 126 Foi provavelmente O lugar que eu entrei A hora que eu entrei Eu fui o cento e... O número 126 A entrar no torneio Então foi isso daí, rapaziada Muito fácil, né, mano? Muito fácil Então é isso daí Fica clicando na lupa Acha o torneio Achou o torneio Clica lá Clica em participar E tem que clicar sempre no laranja, mano No laranja É muito simples E muito rápido Vocês viram que eu entrei em um torneio Em menos de um minuto e meio, rapaziada Então é isso daí Um vídeo muito curto Mas vocês viram que deu certo Estou em um torneio, rapaziada Espero que vocês aproveitem essa dica E participem de muito mais torneios Beleza? Então é isso daí, rapaziada Tamo junto Espero que vocês tenham curtido Deixa aquele like Se você curtiu Pra fortalecer Se você é novo no canal Já se inscreve agora mesmo Pra não perder mais nada Tamo junto Não me venham com papagaiadas É nóis Fui